Tem uma história aí de um bandido que ficou entalado na chaminé. Eu vou abrir o nosso link agora com Minas Gerais de novo, com o Marcelo Silveira com essa história. Vamos ver, Schnaider, vamos ver essa história. Cadê o Marcelo Silveira? Vamos, boa. Marcelão, são 6 horas e 40 minutos, eu tô vendo a imagem aí. O Marcelo, pode explicar aí, por favor, que parada é essa, velho? É um ladrão gordo, é? Pois é. Pois é, e pior que ele nem é obeso, viu, Joel? A situação foi que ele viu a oportunidade durante a madrugada, tentou entrar aí numa churrascaria em Machado, no sul de Minas. Aí viu que tinha uma chaminé e falou, é por aqui mesmo, né? Só que a largura da entrada da chaminé, a entrada da chaminé é mais larga do que o interior da chaminé. Isso ele não tinha planejado, acabou ficando preso por lá. O desespero foi tão grande que ele começou a gritar por socorro, as pessoas que passavam na rua, entenderam a situação, chamaram a polícia. A polícia foi até o local com o dono da churrascaria e precisaram chamar o corpo de bombeiros da cidade vizinha de Alfenas para fazer um buraco na parede e tentar resgatar esse bandido aí que tentou entrar pela churrasqueira. Marcelo, Schneider, já pensou se os caras não percebem que esse mala está na churrasqueira, está dentro da chaminé lá e acendem a churrasqueira? Fala, vamos começar o dia e tal, vamos meter fogo no barraco aí, joga o carvão lá, risca o palido de fósforo e começa o fogão. E o cara lá dentro da chaminé. Eu achei que ele tivesse ficado entalado, porque ele tinha tentado fugir da churrascaria pela chaminé. Ou seja, comeu pra caramba, foi tentar sair pela chaminé, estava largão, com a pança cheia, acabou ficando entalado. Mas não, o cara tentou entrar pela chaminé, quis dar um de Papai Noel malandro, Papai Noel do mal e se deu muito mal. Schneider, muito obrigado, viu? Bom trabalho a você por aí, meu velho. Valeu, Joel. Amanhã a gente se encontra, um abração.